Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, o meu nome é Luiz e neste vídeo nós vamos ver a lógica de pulo para o nosso personagem. Ele vai ficar assim, exatamente do jeito que vocês estão vendo agora, beleza? Então, sem mais delungas, vamos lá! Certo, para quem quiser acompanhar a aula comigo aqui, assistir fazendo o código, abra o projeto da aula anterior, da aula 1. Os projetos estão na descrição do vídeo, eu estou colocando todas as pastas de todos os projetos de todas as aulas no GitHub, é só ir lá e baixar. Pressiona Ctrl Shift O e vem aqui em personagem. Uma coisa que eu deixei de falar na aula passada é que se você quer mudar alguma das flags aqui na sprite, na texture, mudar aqui onde a gente mudou é temporário. Se eu fizer o filter aqui, é temporário, para deixar definitivo, tem até aqui, as alterações podem ser perdidas. Para deixar definitivo, você seleciona o sprite, vem aqui em importar, aqui você muda a flag que você quiser, por exemplo, o filter, eu quero ativar, e clica em reimportar e pronto, ele vai ser aplicado em todo o projeto. Ou você desativa, se for o caso, reimportar e vai ser aplicado em todo o projeto. Vem em script, tá? Nós vamos fazer algumas modificações. Como nós estávamos tratando apenas o movimento horizontal, a gente vai explicitar isso aqui nas variáveis direção e entrada, todas que a gente usou até agora de colocar ponto X. Então, aqui não estava ponto X, tem que colocar aqui também. E todos os lugares que a gente tiver direção e entrada, você coloca o ponto X. Esse aqui estava assim, esse aqui também, e o direção e o movimento aqui também tem que ser o ponto X. Todas essas variáveis que são vetores, a gente vai colocar ponto X para deixar claro que aqui nós estamos lidando apenas com o eixo X. Agora, nós podemos considerar todo o nosso movimento horizontal bem tratado. E por isso, nós vamos mudar tudo para uma função. Vamos pegar tudo isso aqui, colocar dentro de uma função, tá? Eu vou fazer essa função aqui embaixo. Eu vou chamar ela de movimento horizontal. Ela vai pegar delta como argumento, porque você precisa do delta para calcular esse movimento. Vou copiar tudo do if direção e entrada ponto X até o aproximar e vou colocar dentro dessa função. Eu coloquei um underline aqui antes, porque eu quero que essa função seja privada. Uma função privada só pode ser chamada dentro do nó que ela foi declarada. Então, eu não consigo chamar a função movimento horizontal fora desse script, fora do personagem, na verdade. No caso, o jogador, como ele é uma extensão do personagem, eu vou poder chamar lá se eu quiser, mas ele vai ficar só aqui. Certo, agora é só chamar a função aqui dentro. Movimento horizontal, passar o delta e vamos rodar aqui para ver se vai funcionar. Vocês vão ver aqui o jogo no cantinho, tá? Está funcionando perfeitamente. Qual é a vantagem? Nós não precisamos mais nos preocupar com essa função aqui. Uma dica dá até para você diminuir ela aqui, essas duas funções. E nós não precisamos mais nos preocupar com o movimento horizontal do personagem. Existe um segredo no mundo da programação, que as pessoas não vão te falar, mas eu vou falar agora. Não é gambiarra se estiver dentro de uma função. Bem, o que a gente está fazendo aqui não é gambiarra, eu achei que está bem organizado. Mas mesmo assim, quando a gente coloca dentro de uma função e deixando bem claro o que ela faz, movimento horizontal, nós podemos limpar esse physics process e deixar ele mais claro, mais fácil de entender. E sem perder o significado, né? Você sabe que ele está lidando com o movimento horizontal e se você precisar fazer uma modificação em como ele se move no eixo x, você vai vir nessa função aqui. Agora a gente vai tratar o movimento vertical, certo? Que basicamente é fazer com que ele tenha a habilidade de pular. E para isso, a gente precisa antes que ele possa cair. Então vamos definir uma variável aqui que eu também vou exportar ela, tá? Export var aceleração gravidade. Eu vou colocar aqui, sei lá, 600, tá? Essas variáveis depois a gente modifica à vontade. Outra coisa que precisamos saber é com que velocidade máxima o personagem cai. Então eu vou também dar um export aqui numa outra variável chamada velocidade queda. Vou colocar aqui um pouco mais rápido que a velocidade normal dele, 600. A aceleração gravidade está pequena, na verdade. Eu vou colocar 5000. Se a velocidade de queda dele é em 600, então a nossa velocidade de alvo em y deve ser a velocidade de queda. Ele meio que está sendo acelerado pela gravidade o tempo todo, correto? Sabendo disso, nós sabemos como ocorre a variação da velocidade dele em y. Então nós vamos ter que calcular também uma variação. Essa variação vai se dar de acordo com a aceleração da gravidade vezes delta. Essa é a variação dele em y. E nós precisamos aproximar a velocidade atual em y, a gente precisa aproximar a velocidade atual ao valor alvo, que é a velocidade de queda, por uma variação que vai ser a variação de queda dele. Ignora aqui essas linhas vermelhas, vou até dar uma limpada. Vamos rodar para ver o que aconteceu, se funcionou. Ih, o jogador cai, né? Vou rodar mais uma vez para vocês verem. Ele só cai, já aparece caindo ali no cantinho de baixo, não é mesmo? Basicamente, aqui, nós calculamos a variação da velocidade dele, utilizando a aceleração da gravidade como fator para isso, e nós aproximamos a velocidade dele em y à velocidade de queda dele, que é a velocidade máxima com que ele cai. A velocidade de queda aqui vai ser diferente de velocidade máxima atual. A velocidade de queda é a velocidade com que ele cai em y, e a velocidade máxima atual é a velocidade dele no eixo x, a velocidade horizontal dele, como vocês devem ter notado no vídeo passado. A gente precisa de alguma coisa para o jogador cair em cima, para ele poder pular e tal. Então, vamos fazer aqui, na cena, uns colisores temporários. Vou adicionar aqui. Procura aqui por Static Body 2D. Vamos adicionar um desses. Ele é um corpo estático, como o próprio nome sugere. Vamos adicionar como filho dele um Collision Shape 2D. Aqui. E vamos criar um Shape para ele. Coloca um novo Rectangle Shape. Vou aumentar aqui o tamanho dele em x, só para a gente ter uma plataforma. Vou selecionar o Static Body e clicar aqui, para a gente não poder mover o Collision Shape. Só mover o Static Body mesmo. Vamos mover essa plataforma aqui, para baixo do jogador. Vou criar três cópias. E uma quarta cópia também, que eu vou deixar aqui. O que acontece? Quando você cria cópias, ele usa o mesmo recurso. O que significa? Significa que esses Shapes aqui são o mesmo shape, são o mesmo recurso. Isso economiza espaço na memória. Mas, significa que se eu mudar um, eu mudo os outros. Eles são o mesmo recurso. Então, se eu mudar um, eu mudo os outros. Isso pode ser conveniente em alguns casos e ruim em outros. Nesse caso aqui, eu quero fazer uma plataforma que seja assim, nesse formato. Mas, para eu fazer isso, eu vou ter que vir aqui e mudar o recurso dele. Então, eu vou criar um novo nessa setinha aqui, criar um novo Rectangle Shape. Agora, é um recurso diferente, o recurso novo. Para deixar acostumado, deixa eu usar o Snap de Pixel ligado aqui, para ter certeza. Vou mudar aqui a posição dele, colocar mais ou menos aqui. Só para a gente ter exemplo de uma parede estar na vertical. Beleza, vamos rodar para ver se ele cai e colide certinho. Colide certinho e se a gente passar, ele cai eternamente. Para você ver essas colisões no jogo, você precisa vir aqui em depurar, formas de colisão visíveis e deixar ativado. É porque o meu já estava ativado. Se você rodar e você não conseguir enxergar esses blocos, é por causa disso. Da mesma forma que para se mover no eixo X, nós usamos uma variável direção entrada para saber a intenção do jogador, nós vamos passar também uma variável para saber a intenção dele de pular ou não. Então, eu vou criar essa variável aqui no personagem. Vou chamar ela de pular pressionado. E ela vai ser um boleano. Eu vou já iniciar como false. Vai ser um boleano que vai ser verdadeiro se você tiver com o botão de pular pressionado. E vai ser falso se você não tiver. Antes também, nós precisamos vir aqui em configuração de projeto, mapa de entrada. E vamos adicionar aqui esse pular. No meu já está adicionado. Eu coloquei o botão J. Tem esse correr aqui, mas na verdade nós não vamos utilizar. Eu vou apagar ele. A princípio, não vamos utilizar o correr. Esse pular aqui. Para adicionar, vocês lembram, é só digitar pular aqui. Dá enter. E aí você vem aqui no mais. Escolhe chave. Escolhe a tecla do teclado aqui. E clica em ok. No caso, escolhi a tecla J para pular com J e usar WASD para andar. Certo. Vem agora ao script do jogador. Aqui. Pular pressionado. E vamos usar o input isActionPressed. E vamos ver se está pressionado o pular. Pronto. Agora o nosso personagem já tem informação se o jogador está tentando pular ou não. Agora volte ao script do personagem. E eu vou aproveitar aqui e mostrar para vocês que está aberto a scene do personagem. Certo. Isso habilita o autocomplete aqui dentro para as variáveis que a gente já declarou. Quando a gente está aqui no script do jogador, mas a scene do jogador está fechada. A gente está na scene do personagem. Alguns autocompletes não vão funcionar direito. Então o ideal seria a gente vir aqui, abrir a do jogador para poder mexer no script do jogador. É a melhor forma. Então a gente vem aqui e volta no personagem e ele já até muda a script. Vamos criar uma variável para saber a velocidade de pulo do jogador. Que eu também vou dar export. Eu estou dando export em muita coisa. Essas variáveis, a forma com que elas estão aqui, não tem nenhuma regra não. Eu estou dando export nas que eu estou achando que eu vou mudar com frequência no editor para fazer testes e esse tipo de coisa. Mas não tem regra. Faça export aí nas que você quiser. Organize da forma que você quiser essas declarações aqui de variável. Vou chamar essa variável de velocidade pulo. Vou colocar aqui, sei lá, 600. É a mesma velocidade de queda? Não sei. Vamos lá. 800. Ele pula muito rápido. Enfim, depois a gente muda isso aí sem problemas. E aqui, se pular estiver pressionado, nós vamos fazer com que a velocidade atual dele em Y seja igual à velocidade pulo. Como o Y cresce para baixo, então a gente quer a velocidade pulo negativa. Vamos ver. Vamos ver. Olha só. Ele pode pular, mas ele pode flutuar por aí livremente. Ele pode pular várias vezes e você ficar segurando ele vai subir igual a um foguete. Mas ele já está pulando. Inclusive, eu vou mudar uma coisinha aqui, rapidamente. Configuração de projeto, mapa de entrada. Eu vou mudar esse J. Vou mudar para cá. O J, mais tarde, eu vou querer usar para atacar. Eu já chego aí. Para evitar que o jogador fique pulando desse jeito, nós vamos usar uma nova função que veio no Godot 3, que é a função isOnFloor. Essa função aqui. And isOnFloor. Essa função retorna verdadeiro se ele tiver colidido com o chão na parte de baixo, ou seja, nos pés, entre aspas, do jogador. E retorna falso se não, se ele tiver feito o MoveAndSlide e não colidido com o chão. Essa isOnFloor, você pode olhar na documentação aqui, colocar isOnFloor, que você vai achar o método aqui no KinematicBody2D. Ela funciona junto com o MoveAndSlide. A função MoveAndSlide atualiza o estado do isOnFloor. E para ela fazer isso, ela vai precisar saber que lado, que direção é para cima. Então, a gente vai precisar de uma constante aqui. ConstCima. Eu vou chamar de cima, que vai ser um vector 2. E para cima é 0 em x e menos 1 em y, porque o y cresce para baixo. Isso aqui é um vetor que aponta para cima. No caso, de baixo para cima. Se a gente quiser mudar a direção de cima, fazer a gravidade ficar para a direita, para a esquerda, e manter as características de plataforma, mas com o jogador com a gravidade alterada, a gente tem que mudar o valor de cima. No nosso caso, eu estou colocando como constante, porque a princípio, pelo menos, vai continuar assim mesmo. E nós precisamos passar esse valor aqui. Lígula, cima. Agora, o MoveAndSlide sabe para onde é para cima, e o isOnFloor está sendo atualizado. Então, se pular estiver pressionado e o jogador estiver no chão, ele pode pular. Se não, não. Vamos rodar aqui e ver. Opa, já está funcionando. Beleza. Agora, ele não pode sair voando loucamente. Você pode ver que ele está caindo muito rápido e o pulo dele está baixo. Então, eu vou diminuir um pouquinho a velocidade de queda. 400, não sei. E a velocidade de pulo, a gente pode aumentar, colocar 1000. A velocidade de queda está baixa. Ele está caindo meio lento. Então, vamos aumentar a velocidade de queda e colocar 600 de novo. Ok, eu acho que eu vou ficar satisfeito com isso aqui. Está bom já. Ele está pulando muito bem, certo? Existem outros argumentos para controlar a função isOnFloor. Aqui, que você pode passar no MoveAndSlide. Se você for olhar aqui, Slope, StopMinVelocity, MaxBounces, FloorMaxAngle e algumas coisas. Isso aqui é para lidar com rampa e outras coisas, para ele saber se ele está no chão apesar de uma rampa. No caso, eu não vou mexer com isso neste vídeo. Talvez eu traga para os próximos. Certo, vamos ver um pequeno problema. Quando você bate a cabeça em um lugar em cima, ele fica preso um tempinho lá em cima. Não é natural. Porque ele fica com a velocidade em Y por um tempo ainda até ele desacelerar. Quando a gente bate a cabeça em um lugar, a gente quer zerar a velocidade em Y. Existe uma função para isso. Na verdade, existe uma função para IsOnFloor, está no chão. IsOnSealing, está no teto, quando bateu a cabeça. E IsOnWall, ou seja, quando você bate em uma parede, bater dos lados do colisor. Então, vou colocar aqui IfIsOnSealing. Funciona do mesmo jeito que o IsOnFloor, mas testa se bateu a cabeça. Velocidade atual.Y igual a zero. Vamos testar agora. Opa, perfeito. Agora o comportamento está bem mais natural. Sem tanto problema. Cai, não é mesmo? Vamos lá. Eu deixei um cantinho bem pequeno aqui para eu testar isso. Mas dá para ver que está bem natural. Você pode testar bastante em casa também. O pulo está completo, mas eu quero uma feature a mais. Tem mais uma coisa que eu quero fazer aqui. Que é a altura do pulo variar conforme você segurar ou não o botão de pular. Para isso, eu vou definir uma variação de aplicação da gravidade. E eu vou chamar essa variação. Eu vou dar Export também. Export var fator força pulo. E eu vou colocar que é 1.2. Espera aí, começou a chover. Eu vou fechar a janela. Esse fator vai multiplicar a variação na hora de aplicar ou aproximar. Por isso, ele deve ser maior do que 1. Se ele não estiver pressionando, nós queremos que a variação da velocidade dele seja um pouco maior. Eu vou colocar aqui 1.2 maior. E se nós não estivermos apertando, nós queremos que seja menor para ele poder pular mais alto. Na verdade, para poder ver bastante diferença, eu vou colocar 2. A variação vai ficar duas vezes maior se ele não estiver pressionando nada. Certo, eu vou mover esse cálculo da variação aqui para baixo. E nessa hora de calcular a variação, nós vamos testar se ele vai variar mais ou menos. A princípio, ele vai variar de acordo com a aceleração da gravidade normal. Mas, se não estiver pulando pressionar, então a variação vai ser diferente. A variação vai ser aceleração da gravidade vezes delta vezes fator força pulo. Só que nós queremos que isso aconteça, que essa gravidade seja mais forte apenas se ele estiver indo para cima. Então, a gente tem que testar também se a velocidade atual, ponto y, está menor do que zero. Que, nesse caso, a velocidade dele está indo para cima. A gente não quer que ele caia mais devagar ou mais rápido se a velocidade dele estiver para baixo. E certo, nessas linhas aqui, nós calculamos a variação e aplicamos ela nessas linhas aqui. Vamos testar. Certo, eu posso pular mais baixinho ou mais alto. Dá para perceber a diferença? Mais baixo ou mais alto. Se vocês quiserem ver mais ainda a diferença, eu posso colocar o fator força pulo 4 aqui. Vai ficar 4 vezes mais forte. Baixinho ou alto. Existe um último e derradeiro problema. É o seguinte, enquanto nós estamos parados, a velocidade em y está se acumulando. Ele só não está andando para baixo porque tem algo para corredir. Então, se eu chego aqui, ele cai com a velocidade máxima em y de uma vez. Em vez de acelerar, ele cai com a velocidade máxima em y. Então, se ele estiver no chão, a gente precisa zerar a velocidade em y dele. Para fazer isso, eu vou modificar um pouco essa configuração desse teste aqui. E vou indentar essas duas linhas e colocar um novo teste aqui, is on floor. Agora, se ele estiver no chão, a velocidade atual em y igual a zero. E se estiver pressionado alguma coisa, na verdade, a velocidade atual igual a velocidade de pulo. É importante que esse teste esteja antes dessas linhas aqui. Simplesmente porque aqui, enquanto ele estiver no chão, nós vamos colocar a velocidade atual em y igual a zero. Se a velocidade dele em y igual a zero, na hora de mover, nós não vamos mover ele para baixo. Se nós não movermos ele para baixo, o is on floor não vai funcionar. Porque ele tem que tentar mover para baixo com o move and slide. Aí ele vai colidir e vai ver que, na verdade, ele está no chão. É assim que funciona o is on floor. Se ele não se mover para baixo, ele não vai ver que colidiu com o chão. Então, aqui a gente seta para zero, aí ele aplica a gravidade de novo, ou seja, aumenta um pouquinho a velocidade dele. E o move and slide verifica que ele está no chão e a gente vai para zero de novo. A gravidade está sempre tentando mandar ele para baixo. Mas a gente sempre corrige isso quando ele está no chão, colocando para zero, para ele não cair de uma vez com a velocidade máxima. E agora, por último, nós vamos fazer o mesmo que nós fizemos com o movimento horizontal. Vamos criar uma função aqui, func, movimento vertical, passar um delta como argumento. Vou copiar tudo isso aqui, desde o is on floor até o aproximar, colocar dentro dessa função. A gente pode até fechar ela, que a gente não precisa se preocupar mais, porque ela está funcionando. Bem aqui, movimento vertical, delta. Dá até para deixar as duas juntinhas aqui, sem problema nenhum. Vamos dar de novo um f5 aqui só para continuar testando. E está 100%, pessoal, nossa lógica de pulo. O jogador está pulando aqui, que é uma beleza. Você pode brincar com essas variáveis aqui, deixar a força de pulo maior. Aqui, colocar 2000, support. Aceleração da gravidade menor, colocar 2000. Agora ele pula... Nossa! Ele pula muito alto mesmo. Eu vou diminuir bastante essa velocidade de pulo aqui. 1200. Porque eu diminui a gravidade, né? Ó! Esse aqui é o pulo mínimo e esse aqui é o pulo máximo. Muito alto. Para isso, a gente pode, sei lá, diminuir um pouquinho a força de pulo, na verdade. Colocar uns 800, que é a mesma velocidade de queda. É, já faz mais sentido, né? Eu vou mexer aqui o que eu achar que fica legal, que fica ideal. Eu vou colocar no GitHub, tá? Dessas variáveis aqui. Tá pronto? Se você gostou, deixe seu joinha. Não esquece de comentar, dizer o que você tá achando dos vídeos e tudo mais. Se não tá inscrito no canal, se inscreva, que vai ter vídeo toda semana. E tchau!